O ex-PCA do Fundo Soberano segue preso no Hospital Prisão de São Paulo. José Filomeno dos Santos recebeu desde que lá está visitas da sua mãe e demais familiares, de amigos e do advogado. Fontes da nossa produção atestam que José Filomeno dos Santos está de boa saúde e que foi transferido para uma cela especial, separado dos reclusos comuns. Ele não está por enquanto a usar roupas carcerárias e optou pela comida da unidade prisional. Também soubemos que recebeu um kit de televisão. Lembramos que sobre ele pesam acusações de crime de peculato, branqueamento de capitais, burla por defraudação e outros puníveis por lei. Os casos do Fundo Soberano e dos 500 milhões de dólares tornaram-se mediáticos e envolvem outros nomes. O Ministério Público decidiu e mantém a prisão preventiva de José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República, como uma medida de coação pessoal a fim de garantir maior eficácia na investigação e a não obstrução de provas. Também seguem presos Jean-Claude Bastos de Moraes, Augusto Tomás e Norberto Garcia. Todos os arguidos estão a ser acusados de crimes financeiros que lesaram o Estado angolano em milhões de dólares.